Em breve, Evonei Fernandes, em todos os botecos do Brasil, e nos cabaré também, agora respeite o Pai da Seresca. Ela não tá matando, nem roubando, só tá garantindo o pão, e não pediu sua opinião. De cama em cama, espalhando carinho, tirando a carência de quem tá sozinho. É investimento, com retorno garantido, ela não é rapariga, é vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou. Ela não é rapariga, é vendedora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender. Ela não é rapariga. É investimento, com retorno garantido, mas ela não é rapariga. É vendedora de amor, é vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou. É que ela não é rapariga. É vendedora de amor, é vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou. É vendedora de amor, é vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou. Ela não é vendedora de amor, é porque nunca aprovou, ela não é rapariga. Agora, Roberto, ela não é rapariga, já te falei. Ela é sim, seu amado, é rapariga sim. Por quê? Porque ela faz atividades sexuais remuneradas. Quer dizer o que isso aí? Que é quenga. Rapato e respeito, amor é alheia, rapaz. Quenga é tu, rapariga, isso é vergonha, tu não vale nada. Urto. Seu amado, onde se ganha o pão, não se come a carne. O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala e eu não tô levando nada Nada que é seu, nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar pego minhas coisas e sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade É que o relógio tá girando, tá girando, tá girando Eu tô aqui perdendo tempo Perdendo tempo, perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala e eu não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar pego minhas coisas e sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Ah, ah, ah Rapaz falando de saudade Só me lembro da TV Grobinho Já Grobo tirou pra botar uns programas aí Nada bem Nunca vou perdoar Essa covardia Era bom demais Passava Dragon Ball Passava Caverna do Dragão Eu não sou o Tchola não Mas aqui é por lá Ainda assisti os clubes da Zui Não tem nada a ver Eu gostava também dos Paulo Renda Eu sempre era o vermelho Dava briga lá em casa Mas foi a cor Em breve Évonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos Cavalé também Despeite o Pai da Seresta Uma semana sem você Sete dias bebendo Descobri o que é sofrer Tá doendo, tá doendo Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade E o que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde Toca só mais uma hora pra mim E o ceresteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora Ao som do tecladinho E o ceresteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora Ao som do tecladinho Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade O que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde Toca só mais uma hora pra mim E o ceresteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora Ao som do tecladinho E o ceresteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toque E eu chorando agora, ao som do tecladinho E o ceresteiro toque, eu aqui agora, bebendo sozinho E o ceresteiro toque, eu chorando agora No som do tecladinho, Roberto Só do tecladinho, né? Esse é bom, viu, Roberto? Escuta aqui, Roberto, ó É bom, não é? Essa é boa demais, ó, mano Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero Se desespera não, Roberto Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudades de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo O coração de todo mundo bate Só o meu apanha O que é, Roberto? O que é, Roberto? Tá chorando? É sofrida demais Essa música se eu amar Essa música de rock O coração de todo mundo bate Só o meu que apanha O que é, Roberto? Tá chorando, rapaz? Cabarré, pão, munha, véi Machuca Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Vou com saudades de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu que apanha Acaba ré e frouxo O coração de todo mundo bate É o meu que apanha Tu é, tu merece sofrer mesmo, caramba Tu é muito bom, mãe Pra mandar do véio da mulher Ela foi o gato de sapato de tu, pô Seu mal Rapaz, a coisa mais feia que eu acho É um homem barbudo chorando Pra minha coisa mais feia do mundo Sai daqui de perto de mim Corre nóis, véi Em breve, Evonei Fernandes em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o pai da seresta Chama Ser romântico Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas põe sua porta feita Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o mar e ela Eu, você, o mar e ela Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi sua porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijar A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o mar e ela Rapaz, essa mosca eu só lembro da Rafaela A princípio eu ia cantar bem assim Eu, você e a Rafaela O mar e fica três pessoas Eu, ele e a Rafaela É três pessoas Eu, você, o mar e a Rafaela Você quem, no caso? Aí é outra coisa aí, né? Chamar três pessoas Como é que chama três pessoas? Severo com isso Em breve Evonei Fernandes Em todos os potecos do Brasil E nos cabarets também Tá no grale Chama! Estava tão tristonho Quando ela apareceu Segura! Seus olhos que fascinam Logo Estremecer E os meus amigos falam Que eu sou demais Mas é somente ela Que me satisfaz Mas é somente ela Que me satisfaz Mas é somente ela Que me satisfaz Me diz o que ela Significa pra mim Se ela é um morango Aqui do Nordeste Tu sabe Eu não desisto Sou cabra da peste E apesar de colher As batatas da terra Com essa mulher Eu vou até pra guerra Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor É amor É amor Ela que me satisfaz Você só colheu O que você plantou Por isso é que eles falam Que eu sou um sonhador Me diz o que ela Significa pra mim Se ela é um morango Aqui no Nordeste Tu sabe Eu não desisto Sou cabra da peste E apesar de colher As batatas da terra Ah, com essa mulher Eu vou até pra guerra Ah, é amor Ai, 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 é amor Roberto, ela é o morango Do Nordeste E os piqui É do Tocantins Não, o piqui é do Goiás, seu irmão Ah, tu é doido, é Piqui é do Tocantins, moço O pouquinho de piqui Que tem lá no Goiás Quem mandou foi eu daqui pra lá Mas saiu daqui E eu tá assim lá de Goiás, né E o que é que isso tem a ver? É mesmo, né Acaba rei, bicho, tá rei Em breve Eu vou Ney Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Agora respeita Que eu sou teu pai A obrigação é vir aqui todo dia de manhã cedo Me pedir bênção Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu marido E vim te buscar Ah, você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses macho E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu marido E vim te buscar Ah, você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses macho E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Sou eu quem trabalho E pago sua bebida Sua roupa Seu carro E a sua comida Ah, por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E eu tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Me respeita, rapaz Que eu sou teu marido Você tem que me respeitar Assim como eu te respeito Se eu teu marido Não sou teu amante Não, viu Assim, eu tenho um amante Mas eu não sou teu amante Então você tem que me respeitar Eu pago bebida Pra tudo e pra ela Nunca faltou E não me cobre Bom exemplo, não Eu sou o maior exemplo Não foi eu que pago o seu mundo Então a obrigação de arrumar Também não é minha, não Sou eu quem trabalho E pago a sua bebida Sua roupa Seu carro E a sua comida Ah, por isso eu quero E eu tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E eu tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Ah, eu gosto de mulher Mesmo safada E quando eu chego do serviço Ela esteja me esperando Só de bebida Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos Do Brasil E nos cabarets também Quem tiver sua frente Se vira Mas eu vou cantar Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Final de semana Eu vou sair para brincar No bar da mocinha Eu vou beber Eu vou dançar Vou aprontar A sociedade me rejeita A sociedade Eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz E vou cantando Bem assim Rapariga Gente fina Raparigas Para mim São nota dez Eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou no esquina dez Rapariga É gente fina Raparigas Para mim São nota dez Dez não Mil Vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou no esquina dez Melhor de que uma rapariga Só dez Ou então uma caçamba cheia Uma caçamba cheia É melhor do que dez Dez caçamba cheia É melhor do que uma caçamba cheia Por aí vai A coisa melhor que a É encher um carro de raparigas E esquecendo os problemas e as dívidas Bonta a noite por aí de baimba Final de semana Rapariga apanha pra amar e respeitar Boa mãe é cê bebo e invocado Segunda-feira lá no ar em Canabá Boa mãe é cê bebo e invocado Segunda-feira lá no ar em Canabá Mais uma vez Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota dez Dez não mil Vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou no esquina dez Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota dez Vou curtir uma seresta Lá na mocinha Ou no esquina dez A parroca batendo uma rapariga Ele tendo um no noventa e seis Duas portas com a escada em rimba Sendo calvo e se ele for predeiro Assim como eu sou Ele é feliz demais Nasceu pra ser feliz A felicidade não tá no dinheiro não Tá é nisso Não cabe a ser doidão Em breve Evonê Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Ó quem tiver sofrendo se vira Mas eu vou cantar Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Nas sobras de pão sobre a mesa Acenda um cigarro Dispensa o café Pense na minha tristeza Quando eu acordar Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Nossa, se não ligar pra mim Não ligo pra ela Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o Pai da Seresta O que é que eu vou fazer Aqui sem você Nessa casa que agora tá vazia Nessa cama que agora tá tão fria O que é que eu vou fazer Aqui sem você Nessa casa que agora tá vazia Nessa cama que agora tá tão fria Você se acha Mas não passa de uma ingrata Foi seu cachorro vira lata Me usou e acabou comigo Eu sei de tudo Que eu tô fazendo por aí Não deveria me trair E eu que sempre fui fiel Você me enganou Isabel Eu posso ser só um beijinho de balada Um amor pra vida inteira Pra vida inteira Vem me levar pra sua casa Que eu não tô de brincadeira Eu posso ser só um beijinho de balada Vem me usando Vai me usando Enquanto você vai me usando Eu vou me apaixonando Vem, vem Que seu bebê chama Meu bem Vem pra nossa cama Vem, vem Vem pra nossa casa Vem, vem Vem, vem Não custa nada Vem, vem, vem Cadê você Que não vem me ver Tá online e não me responde Você tá onde? Você tá onde? Você Que não vem me ver Tá online e não me responde Você tá onde? Você tá onde? Me dá seu amor, me dá seu amor Me dá seu amor, vem me dar o seu amor Me dá seu amor, me dá seu amor Me dá seu amor, vem me dar o seu amor Oh baby não, não, não me deixe mais aqui Se é pra me ver sorrir, então Não, não me deixe mais aqui Tô aqui no bar, só vou voltar pra casa quando ela voltar Meus olhos já tão inchados de tanto chorar Coração tá machucado, figado sofrendo Eu tô bebendo Só vou voltar pra casa quando ela voltar Meus olhos já tão inchados de tanto chorar Coração tá machucado, figado sofrendo O que eu levei foi caia Daquelas que o caboclo não aguenta Uma chifrada violenta E o pior é que o povo comenta, comenta, comenta Eu levei foi caia Daquelas que o caboclo não aguenta Uma chifrada violenta Uma chifrada violenta E o pior é que o povo comenta, comenta, comenta Eu levei foi caia E o pior é que o povo comenta, 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 comenta